Tempo que o dia não me saibuque A mim tá Tempo a passar e vou aprovechar A guardar lá Tempo que o dia não me saibu um mês Tempo que o dia não me saibu um mês Tempo que o dia não me saibu um mês Tempo que o dia não me saibu um mês Tempo que o dia não me saibu um mês Tempo que o dia não me saibu um mês Tempo que o dia não me saibu um mês Tempo que o dia não me saibu um mês Conota que é o meu telefone, conota da minha atenção Mas pedi por ti, trata-me bom, baby E não por viva o seu amor Tempo que o dia não me sabuquei A mitad, tempo a passar e vou aprovechar Amortala, tempo que o dia não me sabuquei A mitad, tempo a passar e vou aprovechar Amortala, tempo que o dia não me sabuquei A mitad, tempo a passar e vou aprovechar Amortala 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 Viva, abandoname, viva a la cama e tenho um desierto Vóltala, a mim o que eu acho mais, a mim o que eu acho atrás Vóltala, no me encafei, nunca ir em perto Vóltala, no me jura por tu época e nunca lo guardo a mim Vóltala, no me sufriando, no me exclama, pero no me queda loco Vóltala, no me sufriando, no me inflama, pero no me queda loco Vóltala, a mim o que eu acho atrás Vóltala, vóltala Vóltala, vóltala Vóltala, vóltala Vóltala, vóltala Papá, contame, balagame de um deserto Bóltala Com a mim não que eu acho mais, se vira baixo atrás Bóltala No me encarpe, tu que diré cuelho Bóltala No me jorra por tu época e nunca lo guarda Bóltala Lévame no me sufrianto, no me esclama, pero no me queda lor Bóltala Lévame no me sufrianto, no me esclama, pero no me queda lor Bóltala Vé, abóltala, vino que vira baixo atrás Bóltala Vé, abóltala, vino que llora baixo atrás Bóltala No me encarpe, tu que diré cuelho Bóltala No me jorra por tu época e nunca lo guarda Bóltala Vé, lo que insumi, lo que exclama, pero no me queda lor Bóltala Lo que insumi, lo que exclama, pero no me queda lor Aborda-la, para viver a guapa atrás Aborda-la Aborda-la A muchos lados vamos a realizar con vida sincero Aborda-la Pensa um bom, sem parte por vida Tomemos como decisão Pimpe a nossa comum decisão Sem ter em conta que situação Pensa um bom, vem com a situação Vou te curto mais de mim Decissão, cada decisão Põe um sabo, põe uma taxa e fixão Nossa, 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 viva, viva E o mundo aqui Tomemos como decisão Pensa um bom Pensa um bom, vem com a situação Pensa um bom, vem com a situação Pensa um bom, vem com a situação Pensa bobo, provemos como decisão Pensa bobo, provemos como decisão Papo não cai de buraco, ai sim nunca regressa Pensa bobo, provemos como decisão Pensa bobo, provemos como decisão Borra palo a la cubo, com picasco a boja e a refugio Anto e por aí logo guardaripa mi Guardaripa mi, guardaripa mi Pensa bobo, provemos como decisão Pensa bobo, provemos como decisão Pensa bobo, pensa bobo, seja mi pro Pensa bobo, seja mi ser Pensa bobo, pensa bobo Pensa bobo, pensa bobo, pensa bobo Pensa bobo, pensa bobo Pensa bobo, pensa bobo Pensa bobo, pensa bobo, pensa bobo Se bobotarco a pięyear-feей-fe de vida Pensa bobo, pensa bobo Difusivo pisa Ora, palo a laju Vamos, vamos, vamos Quando a riva a mim, quando a riva a mim Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, não caem em buraco Se nunca regressar Seja bem, tu vida E um momento de desesperação E essa bubom E essa bubom E essa bubom Provemos, tu amor, decisão 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 Pensa bupom, romevo tumontezizho Papo no cair demorado, dai sim nunca regressa Nunca regressa Pensa bupom, romevo tumontezizho Pensa bupom, romevo tumontezizho Por a palua da cubo, com a casca bojaiare o pufio Apo e por aí logo guarda-riba-me Guarda-riba-me, guarda-riba-me No meu tomo decisão, pensavo bom No meu tomo decisão, pensavo bom Pensavo bom, pensavo bom Pensavo bom Pensavo bom No meu tomo decisão, pensavo bom Se o que nem cuenta que é situação Eu vou causar um pacempa, com a casca bojaiare o pufio Pensavo bom, pensavo bom Pensavo bom, pensavo bom Pensavo bom, pensavo bom Por a palua da cubo, com a casca bojaiare o pufio Pensavo bom, pensavo bom Pensavo bom, pensavo bom Sócate en tu vida, pensavo bom Y momento de desesperación, pensavo bom No gocadar-riba-mi, pensavo bom Guardar e vai me, desabou, ai tem bocita, desabou, tem puro problema, desabou, ai tem bocita, desabou, tem puro problema, desabou, logo guardar e vai me, desabou, logo guardar e vai me, desabou, só pra ter dúvida, desabou, um momento de desesperação, desabou, borra palo a la cuba, desabou, logo guardar e vai me, 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 desab Pensa Bobon, Pensa Bobon, Pensa Bobon Comemos como decisão, Pensa Bobon Comemos como decisão Pensa Bobon, Pensa Bobon 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 Nanta papia amaluzou, nanta lata pa sus testemunho Separa nos dois Nanta papia amaluzou, dinos rilassou de amor Separa nos dois E tá ligou, tá ligou na que separa nos dois Separa nos dois Na destino só por separa nos pida por di outro Separa nos dois Nada por separa nos dois Separa nos dois Na destino só por separa nos dois Na destino só por separa nos dois Separa nos dois Oh yeah Nanta papia amaluzou, sepa nos dois Separa nos dois Nanta forma turma nera, para separar nos dois Nando por separar nos dois, separar nos dois Nanta fama que amamos ou, nanta, nanta falso testemunho Reba-me, yeee Nando por separar nos dois, separar nos dois Nando por separar nos dois Nanta fama que amamos ou, nanta, nanta falso testemunho Separar nos dois Nanta fama que amamos ou, dinos relación de amor Separar nos dois Nando por separar nos dois Separar nos dois Nanta destino só por separar nos, vida por diotro Luzi Separar nos dois Nando por separar nos dois Nanta fama que amamos ou, nando por separar nos dois Nando por separar nos dois Oh 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 I think that's Bento, yes I think that's Bento Nando por separar nos dois Separar nos dois Separar nos dois Orec Nanta fama que amamos ou, nanta sample I think that's it? Música Bonita sensación, da lo que emita sin ti pavo Después fue a querer fiel de vos, meter mi corazón Aunque toque en realidad, a lo que emita es mi amor Pero estaba tan bonita sensación Bonita sensación, da lo que emita con pasión Mi cuerpo y boca no, mi braza no tenemos cuenta He dado sensación, pero mi corazón demostraba el ser Pero estaba tan bonita sensación Es la que se leía Ay, carame Ay, carame Senza el sol de amor verdadero Ay, verdadero Da un bonita sensación Sensación de amor verdadero Da un bonita sensación Da un bonita sensación Da un bonita sensación Ay, sin ti mi de mundo, llena tu hop y amor Da un bonita sensación Ay, me atlanta tu día, de zaribabó Da un bonita sensación Da un bonita sensación Por aquí abraza a mi más y más, más y más, más y más mi siempre camina Da un bonita sensación Da un bonita sensación Ay, que amor tan fuerte, caló mi pena de amor Da un bonita sensación Por aquí abraza a mi más y más, más y más, más y más Ay, con su risa arriba a mi cara Da un bonita sensación Da un bonita sensación Ay, con su risa arriba a mi más y más, más y más, más y más Ay, con su risa arriba a mi más, más y más, más y más ¡Ay, con su risa arriba a mi más, más y más, más y más, más y más El sol son de amor verdadero Ay, verdadero Da un bonita sensación Da un bonita sensación Da un bonita sensación Vamos vivir en el mundo, en la tu propia hora Da un bonita sensación Ay, me talán tanto día, de zaribabó Da un bonita sensación Da un bonita sensación Por aquí abraza a mi más y más, más y más, más y más, más y más Y te entregan mi nada Da un bonita sensación 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 Ay, me talán tanto día, de zaribabó Da un bonita sensación No, 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 no Compa Lúbida, meu amor 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 Se amei compa Lúbida, meu amor Mota mis sonhos com vampiro e realidade Compa Lúbida, meu amor 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 And star Amor 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 Ampia, ampia com o meu coração É por Lumi Lavo, meu amor Vem, te ensina, meu irmão, Lumi Lavo Oh, 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 ei É por Lumi Lavo Lumi Lavo Vem, te ensina, meu irmão, Lumi Lavo Oh, assim, meu irmão, me estaiou com o engaio Vem, te ensina, meu irmão Vem, te ensina, meu irmão Vem, te ensina, meu coração Vem, te ensina, meu irmão Vem, te ensina, meu irmão Por Lumi Lavo, meu irmão Não me importa, não me importa Por Lumi Lavo, meu irmão Ai, amor e a Şul É por Lumi Lavo Por Lumi Lavo, meu irmão É amor e a Şul É por Lumi Lavo Por Lumi Lavo Por Lumi Lavo Vem, me enamora, vivo Vem, me enamora Minha namorada e vou Não me importo, não me importo Por um vidão, minha amor Aqui em mim, por um amor Por um vidão, minha amor Ai, parte do meu corpo sem mim Sem me do lado Por um vidão, minha amor Minha tapa e papia Papia com meu coração Por um vidão, minha amor Minha tapa e papia Papia com meu coração Por um vidão, minha amor Ai, percebe eu 천, minhashot Por um vidão, minha amor Minha tapa e papia Por um vidão Por um vidão E não cunei, e não cunei 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 E não cunei